Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Elétrica Racional. Vamos que vamos! Hoje trabalhando com motor trifásico de seis terminais, fechamento 220V triângulo, fechamento 380V estrela, sentidos horário e anti-horário. Trabalharemos hoje com o comando, o circuito, partida direta, potência, partida direta, consequentemente. Então vamos lá! Primeiro vamos entender o funcionamento do motor trifásico de seis terminais. É um motor que pode trabalhar com 220V menor tensão, conhecido como triângulo. Regrinha básica para fechar o motor em 220V. Fechamento de motor nada mais é do que a combinação dos terminais, ou seja, das pontas, para alimentar e ligá-lo à rede elétrica. Se a minha rede for uma rede 220V trifásica, fechamento triângulo 220V. Junto a primeira com a última ponta, ou seja, ponta 1 com a ponta 6. Percebam? 1 e 6, 1 e 6. Junto os pares, 2 e 4, 2 e 4, 2 e 4, mando outra fase. E por fim, junto os ímpares, 3 e 5, 3 e 5, 3 e 5, 3 e 5, e mando outra fase. Motor fechado, triângulo 220V, menor tensão. Motor fechado em 380V, alimento os inícios das bobinas, início 1, 2 e 3, mandando fase RST, que representa a rede, sistema trifásico e curto-circuito os finais, 4, 5 e 6. Junto as pontas e passo a fita isolante. E alimento com RST, ok? Nas entradas, rede, sistema trifásico. Muito bem. O motor, ele pode trabalhar nos dois sentidos, tanto horário como anti-horário. Vamos ver? Aqui no diagrama de comando, nós temos um circuito em 110V, fase neutro, ok? Alimento, arma o disjuntor, contato auxiliar normalmente fechado de K1, lâmpada amarela acesa, painel energizado, porém motor desligado, lâmpada de falha apagada, porque o relé térmico não está atuado, portanto, contato 95, 96 fechado, 97, 98 aberto, auxiliar de alimentação da lâmpada verde, também aberto, porque a minha bobina de K1 não está energizada. Ao pressionar o botão S1, percebam que a bobina energizou, o contato de selo, que é um contato aberto, fechou, o contato auxiliar, que indicava o motor desligado, que é contato fechado, abriu, e o contato aberto da sinalização fechou, acendendo a lâmpada verde, indicando que o motor está girando. Percebam que esse motor está girando no sentido anti-horário. Vamos ver a sequência das fases nesse momento. Para o motor nas pontas UVW, que representam a chegada das pontas 1, 6, 2, 4, 3 e 5, eu tenho as fases L3, que é a fase T, L2, que é a fase S, e L1, que é a fase R, chegando no sentido anti-horário. Se eu inverter as fases, alimentando RST, L1, L2 e L3 nas pontas UVW, o motor irá girar no sentido horário. Então, o motor, independente de ser 220 volts ou 380 volts, o giro é determinado por conta da sequência das fases. Mas, Denis, RST, como que eu sei? Primeiro você precisa de um. Identificador de fases, ou seja, um fazímetro. E aí você coloca. Se você ligou o motor e ele não está girando no sentido no qual você precisa, basta desligar o seu comando, inverter qualquer uma das fases, e o motor irá girar no sentido no qual você precisa. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, postem seus comentários e suas dúvidas, deixa aquele like esperto para a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, poste suas dúvidas e aguarde que em breve teremos muito mais novidades. e se inscreva no canal,